Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Davido Kakerashi Podcast, direto do Japão para o mundo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. O meu desejo é que esse podcast, como os outros que nós temos gravado aqui, venha abençoar sobremaneira você e a sua casa. Por isso eu já quero pedir para você deixar o seu joinha, deixa o seu like aí, tá bom? Então comente aí no Instagram, se inscreva também no nosso canal do YouTube, compartilhe, tá bom? Porque isso ajuda muito a gente. O YouTube vai entender que se você comentar, se você compartilhar, se você enviar para outras pessoas, isso vai trazer engajamento e ele vai entender que o conteúdo é bom e pode ser liberado para mais pessoas. Então a gente pede a sua colaboração, porque eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza. Olha aqui, o tema de hoje, como todos os nossos podcasts têm sido, né? Maravilhoso. Mas hoje nós vamos abordar pela primeira vez um tema que hoje é o quadragésimo... Qual episódio que é? Deixa eu perguntar para a nossa quadragésimo... Quase 50 episódios já, né? Que nós já gravamos aqui. E esse episódio aqui, nós vamos mexer num tema aqui que tem sido mais falado dentro da igreja, mas ainda tem alguns tabus, alguns mitos e nós vamos tirar, desmistificar tudo isso aí. E eu creio que vai ser muito legal, tá bom? Então não esqueça de compartilhar, tá bom? Vamos agora para a nossa vinheta e logo a gente volta. Valeu! E aí, minha gente, voltando agora, você viu? A gente está chique agora, até com vinheta, né? Até com vinheta. Estou muito contente com a nossa convidada de hoje. A nossa convidada, ela até... Se eu fosse ler os títulos aqui dela aqui, faltaria, né? Tempo para a gente gravar o nosso podcast. Mas é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, né? Bem pouco tempo, mas assim... O Senhor tem ministrado muito ao meu coração através da simplicidade, da humildade, através do caráter, né? E do conhecimento, né? Do conhecimento que ela carrega na sua área profissional. E ao mesmo tempo, também, da sua... A sua maneira, né? Tão peculiar, assim, de falar sobre as coisas do Senhor. E é com muita alegria que eu quero apresentar para vocês aqui a Brenna Heiker. Vamos dar uma salva de palmas para a Brenna, direto lá do Brasil. Deus abençoe você, Brenna. É uma honra estar aqui com você. Se apresente melhor aí para a gente e para o nosso público maravilhoso. Pessoal, boa noite, boa tarde ou bom dia? Exatamente, é. Exatamente, é. Mas dizer que é uma alegria estar aqui, né? A esse convite. Se há anos atrás eu pensasse sobre onde eu estaria aos 40, nós falávamos sobre a idade, né? Se dizer ou não dizer. Mas para nós é tranquilo. Eu só posso dizer que a boa mão do Senhor esteve com a gente até aqui. Então, estar aqui é fruto da boa mão do Senhor. Amém. E é uma alegria poder contribuir com aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém. E sobre me apresentar, né? Isso, por favor. Eu sempre falo que por mais que nós tenhamos no Senhor muitos títulos e estudos, eu sempre gosto de subjugar tudo isso à graça de Deus. Amém. Acho que o maior currículo que a gente pode ter é de ter sido feito, né? E feitas filha de Deus, né? Amém. E isso é o maior título. Então, todos os outros que a gente carrega precisam estar a serviço disso. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, há títulos na vida. Mas eu prefiro me colocar como serva mesmo. Amém. Eu sou psicóloga. Antes disso, eu fui professora de língua portuguesa. Uau. Uma coisa que foi uma coisa que foi uma coisa, né? Vou tomar bastante cuidado hoje. Não tem assim muita... Mas minha primeira graduação foi em língua portuguesa. Mas antes da psicologia, eu já comecei a estudar as questões que envolvem ali a sexualidade. Igual eu falei, me chamava muita atenção o comportamento humano. Nós começamos dentro da igreja a ouvir um público muito peculiar, né? Nós começamos a lidar com os conflitos que envolviam esse campo tão vasto que é a sexualidade. E isso fez com que a gente começasse a buscar lá fora algum tipo de conhecimento. Entendi. Haja vista que na igreja a gente não encontrava um diálogo equilibrado dentro do tema. Então, o meu interesse nesse campo do comportamento humano, das emoções, veio primeiro disso. Eu sempre falo, veio primeiro da ignorância. Mas de quem? Da minha própria. Entendi. Então, nós nos víamos assim, sendo chamados por Deus, sendo demandados pelo Senhor. E faltava conhecimento. O bíblico a gente lia e tal, a gente precisava desse link. Porque ao falar de sexualidade, ao falar das violências dentro desse campo, ao falar das dificuldades das pessoas por ser um campo muito velado, a gente sentia que a gente precisava, e por ser um tema tão contemporâneo, a gente precisava sair da igreja, das paredes, para perceber como que o mundo lia essa realidade e a partir disso a gente poder criar, facilitar para o corpo de Cristo um diálogo que fosse mais assertivo. Então, esse foi o nosso desejo. Com muita humildade na época, a gente falou, olha Deus, a gente não sabe como tornar toda essa complexidade fácil para o teu povo. Você sabe, eu também, que a igreja tem um pouco de dificuldade, a igreja com I maiúsculo, a igreja de Jesus, quando a gente chega perto dos assuntos que são muito complexos, que exigem da gente uma reflexão, que exigem da gente uma não fórmula. O ser humano, ele quer as coisas prontas, ele quer que alguém diga para ele o que ele tem que fazer. E em sexualidade isso não era possível. Então, a gente precisava de algo que pudesse dar para a gente substância. Foi por isso que a gente foi lá fora, estudou, e até hoje a gente tenta, Davi, eu, meu esposo, né? Mas a gente tenta tornar essa fala mais próxima do povo. Talvez desmistificando algumas realidades, assim, para que a gente veja um Deus que se importa com todas as áreas da nossa vida. Do corpo até o espírito, para aqueles que creem, né? Sim. Que a gente vive essas dimensões. É a tricotomia, né? É isso. Entendi. Você tem filhos? Dois. Dois filhos. É a Nathalie, de 15 anos, e o Pedro, de 10. Você é natural da onde? No Brasil? Belém do Pará. Belém do Pará. A terra do açaí verdadeiro. Verdadeiro. Como é esse açaí verdadeiro? É porque o nosso é verdadeiro, é raiz, né? Mas como vocês comem o açaí lá? Ah, o açaí, até é difícil explicar, né? Se a gente tivesse com aqueles memes legais, dava pra gente fazer aquela trocadilho. Mas a gente, basicamente, a máquina do açaí é artesanal. Em cada esquina de Belém, né? E dos lugares do Pará, você vai encontrar a bandeirinha vermelha escrito açaí. Ah, é? Claro que tem que ter o selo do Inmetro e tudo. A máquina é bem artesanal. Aquele caroço, né? Os caroços estão jogados na máquina. Sim. A máquina faz uma... Na hora? Na hora. É, o paraense, ele compra na hora o açaí em litro. É, tipo esse café aqui do nosso barista aqui, Brandão, aqui, ó. Feito na hora, o grão... Não, lá em litro. Um litro, dois litros, três litros. Nossa! Aí tem três categorias. Médio, o grosso, médio e o fino. Ok? A textura. A textura, quem dá, é o cidadão que tá vendendo ali na hora. Ele que faz a regulagem da máquina, que é bem manual. Então, aquele caroço, ele é... Na hora, né? É tirado aquele sumo dele. Entendi. Vai caindo na hora, ali na textura que você pediu. O caroço é dividido, né? Nossa, eu nunca ouvi isso a primeira vez. E aí a gente leva ele em forma de... Como se uma mousse, o mais grosso é igual uma mousse. E aí é super perecível, a gente leva pra casa. Há quem tome o açaí junto com a comida, né? O camarão, o peixe. Dá pra colocar um leitininho também. E aí... Eu sabia! Que caroço! Isso aí é horrível, você é um esconjuro pra gente. Eu sabia! É um paraense nunca, né? Vai fazer isso. Vai mesmo? É, a gente... No máximo, dura de um dia pro outro. Então, significa que o açaí que a gente tem em qualquer lugar do Brasil não é açaí. É fake. É. A gente tem, quando você vir assim, você vai achar... Excetuando o norte do Brasil, você ainda vai achar macapá. Mas é nosso. Mas quando você abre atrás, vai estar escrito assim... Uma quantidade muito pequena de açaí, talvez 12%. Aí você vai ter xarope... Entendi. É como os sucos que a gente compra de caixinha, né? Pra ele se tornar... Pra ele durar, né? Ele precisa de muito aditivo. Então, não é o nosso açaí de fato. Com granola, leitininho, banana... É outra coisa. É, não dá pra ver, né? Não, não. Entendi. Não é. Mas eu sou dessa terra. Entendi. É isso, gente. Esse foi o nosso podcast de hoje. Uma aula de açaí brincadeira. Como você faz o açaí verdadeiro. Como você faz o açaí verdadeiro, tá bom? Brincadeira. Mas assim, ó. Fica à vontade, tá? Tomar o seu chazinho. O seu chazinho. O Brandão tem até chá agora, hein, Brandão? Tá ficando chique, hein, Brandão? Olha aí, ó. Nosso patrocinador oficial aqui, ó. Mr. Brunch Coffee, ó. Fez um cafezinho agora. E é, e o cafezinho dele também não é igual o açaí, mas é feito na hora, só 20 minutos, né? Pra consumir o café, né? 30 minutos. 30 minutos. Mais que isso, oxida, né? O oxida, daí fica... É isso, ó. Que chique, hein? É, você que quer um café verdadeiro, procure pelo Brandão, tá bom? Ele roda o Japão inteiro aí com o food truck dele aí, atendendo aí a comunidade japonesa e estrangeira, tá bom? Mas hoje não é aula de açaí, nem de café e nem de chá. Hoje nós vamos falar um tema que eu confesso que... Há uns sete anos, há uns sete anos eu tinha um pouquinho de preconceito, né? Desse tema que nós vamos falar e por ignorância. Por ignorância da minha parte mesmo, porque eu não entendia. Então, pra mim, o tema que nós vamos falar hoje é psicologia, né? E hoje nós queremos entrar dentro da psicologia em algumas áreas, mas, assim, pra mim, psicologia era uma... Eu demonizava, literalmente, né? Então, se alguém viesse e falasse assim, olha, eu tô com um problema, né? Eu vou no psicólogo, o que você acha? Eu falei, não vai, que não é de Deus, né? Mas, depois que eu passei por um quadro na minha própria vida, eu me deparei numa situação que eu orava, 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 orava e não mudava a situação e uma angústia, uma ansiedade, algo assim. Eu tive um surto, né? E eu fiquei, assim, desnorteado e eu fui no psicólogo, passei por psiquiatra. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença também, né? Então, hoje, lógico que eu não sou um psicólogo, né? Mas existem pessoas que vêm até mim pra um aconselhamento e eu digo assim, olha, eu aconselho você a procurar um psicólogo. Eu jamais me via no passado dando um conselho desse, né? Então, eu acho que é muito pontual esse assunto, né? E você, né, é esposa de pastor, então tá há anos aí na igreja, né? Então, você pode falar com muita mais propriedade do que a gente. Então, eu queria que você ficasse à vontade e fosse desenvolvendo esse assunto. E eu vou fazer algumas perguntinhas no meio também, mas fica à vontade. Sim. Primeiro, te parabenizar pela tua valentia, né? Porque não é um tema simples, ainda é tabu, né? Se a gente pensar que não, a gente vai estar mentindo. Sim. Algumas denominações, talvez, trazem esse tabu muito mais latente do que outras, mas ainda é. Então, a gente vai ter que pensar a relação que a gente tem com a nossa fé, né? Antes de pensar a relação que a gente tem com a ciência, porque a psicologia é uma ciência. Sim. Então, se a gente tem tabu, por que será que com a psicologia é bem maior, né? Se você tiver com uma dor no pé, por exemplo, ou tiver com uma inflamação nas amígdalas, eu não vou dizer que todo mundo, porque, né, eu sempre falo, os crentes produzem umas pérolas estranhas, às vezes, né, na vida, assim. Mas a maioria de nós não vai ter o mínimo receio de visitar, né, um otorrino pra pensar a questão das amígdalas, ou um ortopedista, ou um traumatologista pra pensar uma dor no ciático, né? Então, a gente fica... a gente vai. Sim. Com raríssimas exceções pra na voz. Sem preconceito nenhum. Sem por derruir. Eu não quero saber quem é o fulano. Eu sei que tem um médico, eu vou lá e vejo. Com a psicologia e o eixo da saúde mental, a gente tem um pouco mais de preconceito. Isso. A gente acha que é qualquer coisa menos saúde, menos ciência. Então, a nossa relação com a saúde mental é que precisa ser revista, né, antes de mais nada. A reflexão é, será que a minha mente pode adoecer? O que é o meu cérebro? Por alguma razão, ou por todas as razões possíveis, ao longo da história inteira, né, a relação que a gente teve com a nossa fé, com a cabeça, ela foi muito machucada. Sim. Por visões grecos, pela questão, na Grécia antiga a gente já ouvia, né, o próprio grego, por onde fomos discipulados, os filósofos, eles traziam aquela máxima tão importante, mentição, corpusão, né, menção, né, incorporeçano. Então, essa discussão sobre a sanidade, sobre a saúde mental, ela é muito antiga, né, e é claro que eu imagino que na época ali da, onde a Igreja Católica se apropria ali, na época da Santa Inquisição, e ficou muito difícil essa relação, né, com a fé, etc. Ali, de alguma forma, né, o medo de que a ciência fosse tomar o lugar da fé tornou tudo muito escuro. Até o acesso à Bíblia a gente não tinha naquela época. Daí vem Lutero, Reforma e toda aquela situação que a gente já conhece. Então, a nossa relação com a saúde mental é histórica. Então, não é à toa que hoje ainda, no século que a gente está, ainda tem pessoas que acham que a fé e a ciência e a saúde mental são coisas que não se misturam. Então, a gente precisa pensar por que a gente está pensando dessa forma, que tipo de experiência eu tive, né, com a minha saúde mental, como eu me curei um dia. Sim. Há quem diga, eu falo, não, eu tive isso, mas eu fiquei bem, eu orei, jejuei, estou ótimo. Então, assim, realmente, as pessoas, elas encontram os seus caminhos para encontrar saúde. Nós falávamos até sobre isso hoje à tarde. É muito difícil hoje, é muito difícil o ser humano não se adaptar. A gente se adapta. Sim. Recentemente tem um filme do Netflix que faz alusão àquele acidente muito famoso na Cordilheira dos Andes. Eu assisti. na Sociedade da Neve, na Sociedade da Neve. Sim. Então, aquilo é fantástico e aquilo ali mostra o quê? A capacidade que o ser humano tem de sobreviver, de se adaptar. Aquilo é um milagre de verdade, mas assim, olha só, né, o nível. Então, às vezes a nossa saúde mental está péssima, isso ao longo dos anos, desde que a gente, às vezes, é pequeno e a gente vai encontrando o nosso recurso. Sim. Enfim, então acho que a nossa dificuldade hoje, ela é muito mais profunda do que a gente imagina que é. A gente precisa visitar esses lugares, né, a história, a minha experiência, o que eu ouvi sobre isso, né, ao longo da vida. Porque isso é que forma, por exemplo, o nosso pensamento último, o que você tinha, por exemplo, né, quando alguém chegava com você lá no gabinete pastoral, você falava, não vai no psicólogo. Porque essas reticências estão aí, está aí toda a tua história, toda a tua interpretação. Por quê, né, que ir no psicólogo pra você antes era ameaçador. Sim. Então, é isso que a gente precisa pensar antes de sair dizendo que não serve. Não é? Não sei se você concorda, mas eu acho que é isso, né. É a reflexão, né, e eu acho que às vezes a gente tá no, a gente não faz essa reflexão, né. Por que eu acho da forma que eu acho, né. O psicólogo, ele trabalha muito com perguntas, como funciona? Sim, né, primeiro a psicologia é uma ciência, né, a psicologia ela não se ocupa com as questões de fé. Então, isso é importante a gente pensar. Entendi. Mas pra nós, o que o paciente ou o cliente traz importa. Então, se aquele paciente ou aquele cliente é um cliente que ama a Deus e cuja fé importa, a relação dele com a comunidade de fé importa, então importa pra mim enquanto profissional. Entendi, entendi. Né, então, é, mas ela é uma ciência. Ali, o psicólogo, ele vai se ocupar de perceber, né, de trabalhar a demanda que o cliente traz. Sim. Geralmente, o cliente não sabe muito o que ele tá passando. Hoje, com as redes sociais, né, a gente tem, a gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente, mas as pessoas têm trazido esse autodiagnóstico pra gente, que tem sido muito difícil. Mas, o paciente, ele chega ali querendo aliviar a sua dor. A sua dor ou aquilo que ele promove que traz dor a quem ele ama. Ele não quer mais estar daquela forma. Isso. Quando ele chega ali, ele quer saber o que eu tenho e eu quero que você me ajude ali. Então, o meu papel como psicóloga é, primeiro, ter uma escuta muito apurada, mas sempre a minha escuta vai estar debaixo de um rigor científico. Pra nós, a gente chama de uma abordagem. Abordagem. Cada psicólogo tem a sua abordagem. A psicologia tem hoje inúmeras abordagens. As mais conhecidas a gente já sabe, que é a psicanálise, a teoria, a terapia cognitivo-comportamental que cresceu bastante, que é a TCC, a terapia dos esquemas, também focada na questão da cognição e do comportamento, que é a que eu utilizo. E a gente vai ter muita teoria comportamental. Então, o psicólogo, ele tá ali, então, a nossa escuta, o nosso olhar, ele vai ser todo enviesado pra aquela corrente que a gente trabalha. Entendi. E o nosso objetivo ali é realmente trabalhar o alívio, né, do paciente, é garantir pra ele condições de ele viver de uma forma mais adaptativa na vida. Então, a gente não inventa, não deveria inventar a roda. Sim. A gente deve trabalhar com o que o cliente traz, pegar na mão dele e falar, eu vou com você, né, eu vou te ajudar nessa jornada. O vínculo terapêutico importa muito, né, você confiar na figura ali do seu psicólogo, né, ele não é um deus, ele é uma pessoa comum, mas ele tem, né, um pressuposto científico pra te ajudar a ver, talvez, aquilo que você não tá vendo. Então, é uma relação, uma troca, né, ali na hora. Então, esse rigor científico, ele importa muito. O bom psicólogo sabe fazer boas perguntas de verdade. Por quê? Porque a pergunta, né, ela vai levar aquele cliente a refletir, a se ouvir. Eu sempre falo que quando a gente fala, o primeiro que ouve é a gente, né, porque a boca tá bem do lado do ouvido. Sim. Então, às vezes, o cliente tá falando, ele fala, gente, não me dei conta disso, né, enquanto ele fala ali. Então, as boas perguntas, elas vão direcionar, elas vão ativar no cérebro, né, a autorização pro cérebro acessar aquilo que ele não queria acessar. Porque ele tá num lugar confortável ali na hora, né, então importa muito. Então, eu acho que são boas perguntas, mas as perguntas debaixo daquilo que você tá ali entendendo da vida do seu cliente ali na hora. Entendi. Então, o bom psicólogo não é o que diz o que os outros têm que fazer. Tem que ter muito cuidado com isso, que as pessoas acham que o terapeuta é aquele que vai direcionar, né, até a cor da roupa dele, se ele, que horas ele entra, que horas ele sai, então isso não ficou pra nós, né, ao contrário. A gente quer extrair daquela pessoa, né, o que ele traz de potência, né, pra viver. Aquilo que ele não consegue, a gente vai trabalhar lá a resiliência, né, pra ele lidar com aquilo que ele consegue e aquilo que ele não consegue. Então, não é dizer o que ele tem que fazer. Acho que esse lugar não é nem do pastor, na verdade, né. A gente, às vezes, assume esse lugar na vida das pessoas, mas esse lugar não é de ninguém, né. Não, de jeito nenhum. Não é de ninguém, né. Não deveria. Não deveria, é. É, não deveria, né. Não deveria. Então, acho que esse é o papel, é a boa pergunta, né, e a boa direção, é o vínculo. Então, a psicologia é uma ciência que cresceu muito, né, mas é muito jovem, tem um pouco mais de 100 anos. Então, é humanista, de fato, o grande erro é que as pessoas, na verdade, tem duas coisas que a gente conversava outro dia, né, no carro até. Uma é a demonização, o saber psicológico, e a outra é meio que uma adequação da psicologia aos pressupostos do evangelho. Isso. Nenhuma coisa, nem a outra. Explica melhor isso pra gente entender. Sim, exato. O evangelho é o evangelho, inerrante, né, perfeito, né, o único suficiente pra salvar, né, o ser humano, que vai penetrar, como diz lá em Hebreus, né, a ponta de dividir. Alma e espírito. Alma e espírito, medulas e juntas, né, apta pra salvar. Isso a gente não discute. Sim. O evangelho vai chegar onde nenhum saber pode chegar. Sim. A qualidade de um aconselhamento bíblico é enorme. Essa é outra conversa, mas os bons conselheiros bíblicos também, né, eles também precisam fazer boas perguntas. Sim. Eles também não estão ali pra direcionar. Sim. E nem pra criar uma nova abordagem. Estão ali pra falar, pra aplicar a Bíblia naquela demanda. Né, então, é diferente. O aconselhamento bíblico não é terapia psicológica, são outras coisas. E a psicologia do lado daqui, né, então, se eu tô... Do lado, desse lado aqui, o evangelho é o evangelho. Eu não vou pegar por que você se comporta dessa forma e colocar um versículo bíblico pra justificar por que você se comporta dessa forma. Entendi. Né, eu falava que essa é até uma crítica que tem muitos cursos de criação de filhos, né, hoje, né, pelo menos no Brasil tem muitos. Com fórmulas, né. É, e eu gosto até, acho que é legal, assim, aqueles que são... Mas quando eu vou pra um curso desses, porque eu sou da área também, eu não quero ouvir sobre psicologia positiva lá. Porque isso eu escuto nos simpósitos que eu participo, eu trabalho nisso no meu consultório. Eu quero ouvir como aquele pai, ou como aquela preletora, instrui aquele pai, aquela mãe, em como criar aquele menino debaixo dos pressupostos do evangelho, eu quero saber, do evangelho. Entendi. É, por exemplo, os livros do Paul Tripp são maravilhosos, tem sentido. Sim, concordo. O famoso Pastoreando o Coração da Criança. Conheço. Porque ele tá com um novo que é fantástico. É mesmo. Eu já li umas cinco vezes que eu indico pra todos os pais que puderem, chama Desafio aos Pais. Esse eu não conheço. É fantástico. É um, ouso dizer que é um dos melhores livros que eu já li. É mesmo. Na vida de criação de filhos. Eu conheço o primeiro e já li. É, mas o Desafio aos Pais consegue ser bem melhor. Por quê? Porque o Paul Tripp, ele não se ocupa de nada da psicologia. O Paul Tripp, ele é da corrente do aconselhamento bíblico. Entendi. Então, ele vai falar do evangelho ali. Ok, né? Então, é o evangelho. Mas a gente vai ter esses cursos e a gente passa seis horas sentados ali com aquela mesclagem entre teoria comportamental, como você treina o seu filho ou o seu ratinho. Brincadeira, né? Porque na psicologia a gente tem a parte da teoria comportamental que a gente trabalha com o ratinho. Experimento. Experimento. Sim. Então, às vezes é isso. Os preletores estão ali, como se a criança fosse um ratinho de laboratório, mas coloca ali um versículo aqui, outro versículo ali, e fica uma miscelânea. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, a psicologia cumpre o seu papel ali no emocional, no afetivo. Ela pode ser um instrumento importante para você se ver, para você notar muita coisa a respeito de você. Se você for ler literaturas, só que aborda o saber psicológico, você vai ver que a gente trabalha muito a questão do autoconhecimento. Isso. Isso. E realmente, é importante a gente conhecer minimamente quem nós somos. Porém, pelo evangelho, não é possível que a gente se autoconheça. É conhecimento do alto. É, sem essa interação com a presença e o Espírito Santo. É. Isso. Enquanto psicólogo, eu tenho absoluta certeza disso. E como eu sou cristã, antes de ser psicóloga, eu sei que dali do meu consultório, eu posso ajudar aquele cliente a olhar minimamente para dentro dele. Entendi. Mas a eficácia disso, última, é por meio do evangelho. Entendi. É o Espírito Santo quem vai fazer isso ali, na vida dele. Até porque, se a gente fosse autoconhecer, na nossa própria lupa, miseráveis somos, né? Porque o coração do homem ganou isso. Exatamente. Então aí, esse pressuposto, ele é humanista. E isso logo, essa agonia, ela foi muito forte nos meus primeiros anos no curso. Eu falava, gente, eu que tenho o evangelho na veia, como é que eu vou dividir isso ali? Isso. Eu quero fazer, é isso que eu preciso saber. Eu sofri, porque antes eu já era conselheira bíblica. Antes de ser psicóloga. Mas, é, mas, assim, tínhamos formação na área. Uau. Mas, assim, lá, pelo meu segundo ano, assim, eu orei, né? Eu falei, Deus, olha, eu subjulgo a psicologia a Ti. Por quê? Eu entendi muito cedo que no consultório, eu sou profissional, eu não sou conselheira bíblica, eu sou a... Eu tenho que aplicar o saber psicológico. Sim. E eu devo obediência ao meu código de ética. Sim. Então, eu já ouvi muito psicólogo cristão aí dizer, não, mas tem o código de ética, melhor obedecer a Deus com os homens. Eu falo, calma, aí... E é complicado, né? É, não, você está subjugado a um código. A não ser que, se você não banca, determinados tipos de demandas e cliente não atende. Sim. Mas você não pode transgredir de um código. Então, é bom vocês ficarem ligados, porque... Muito legal isso. É lá do consultório, o consultório não é um lugar para discipulado bíblico. Ele é um lugar para... E olha que o povo está mais ligado nisso. É aquilo, tudo tem, a gente vai ter a dicotomia. Quando alguém fala assim, eu quero um psicólogo cristão, ah, eu procurei você porque você é uma psicóloga cristã. A segunda pergunta que eu faço, eu falo, então, o que você busca por meio do meu atendimento? Eu pergunto logo isso para o paciente. Aí ele fala, ah, é porque eu me sinto mais confortável, porque você vai entender quando eu falar algo da Bíblia e da igreja. Até aí, ok. É, até aí. Ok. Sim. Aí eu falo assim, bom, mas você sabe que de lá eu não vou fazer discipulado. Ficar abrindo a Bíblia. Ah, não posso fazer isso. Aí alguns dizem, ok, inclusive é isso que eu busco. Por quê? Porque eu tinha uma terapeuta tal, chegava lá e ela me mandava ver ciclo. Discipulado. Pois é. Aí se você pega um cliente bem assim, como a gente fala na nossa terra, danadinho, ele pode te denunciar. Sim. E com razão. Sim. E com razão. Então eu não acho que você ter ética nessa área, é você estar caminhando debaixo do sistema. Como muita gente fala, ah, tem psicólogo frouxo, que quer que fique ali e não confronte o sistema. Não, eu não quero confrontar o sistema. Eu quero fazer aquilo que Deus me mandou fazer de forma ética. É isso que eu quero. Acho que é assim que eu agrado a Deus. Sim. Não tem tudo que eu imagino. Seja coerente, né? Se eu tenho um código, é César. Vou dar aí o que é dele. Sim. E é claro, tem demandas que eu não atendo, porque eu não me sinto confortável. Então eu faço uma anamnese básica, e se eu vejo que é uma demanda assim, que é difícil pra mim, que aquilo vai ferir demais assim, as minhas convicções, etc., eu não atendo. Legal. E eu falo com respeito, nem digo isso, certo? Eu falo, ó, fulano, vou te encaminhar pra um colega que pode te ajudar muito mais. Então eu, e isso, eu vou lidando dessa forma. Eu tenho essa confusão, né? Entre a psicologia e o saber religioso. As coisas podem caminhar juntos, mas a gente precisa saber o lugar das coisas. Se não, você vai pagar um profissional, uma relação profissional ali, você vai pagar, se você quiser um conselhamento, você procura um bom conselheiro bíblico, um pastor amigo seu e vai lá. Sim. Aquele não é o lugar. O meu papel ali é trabalhar com você pra entender suas emoções, seu comportamento, a sua saúde mental, sua relação com o seu bios ali na hora. Esse é o meu papel, né, ali. E é um papel muito importante. Sim. Com certeza. Agora, você tá falando isso dentro do consultório, correto? É dentro do consultório. Mas eu vejo que isso é super, assim, é ético e eu creio que é muito importante você pontuar isso, porque eu fico pensando, né, eu vou num restaurante e tem um garçom ali, né, e eu faço o meu pedido e ele é cristão, ele diz assim, espera um pouco que eu tô pregando o evangelho pra essa pessoa aqui, porque eu sou cristão. e não é? É um trabalho, uma profissão, né? Só que parece que no campo da psicologia, né? O negócio ficou mais difícil. Ficou mais difícil. É o que eu te falo, né, com qualquer outro saber biológico, pensar que o médico não existe isso, mas quando a gente tá falando da mente, também a gente vai ter hoje também muito charlatão. Exatamente. Que faz um curso de dois anos, fala, já posso atender gente, porque acha que é só sentar na cadeira e te dar conselho, te dizer. Na verdade, esse movimento com coaching, ele cresceu muito, né? É, eu queria ouvir um pouco sobre isso, né? Hoje a gente tem psicólogos que são coaches, até aí ok, porque, né, tem as reservas, mas tá ali, mas a maioria dos coaches, assim, se apropriam daquela superfície do saber psicológico e começa a direcionar as pessoas, né? Então tem sido algo bem complexo pra gente também, Porque existem muitos mitos aí dentro e a gente precisa ir desfazendo, né? Um psicólogo, demanda quanto tempo de estudo pra você ser reconhecido como psicólogo? A faculdade de psicologia são cinco anos. Cinco anos. Você estuda cinco anos e você sai bacharel em psicologia, ou seja, aí você vai, assim que você sai a faculdade, dá ali todos os documentos necessários e você só pode clinicar se você tiver um registro junto ao Conselho Federal de Psicologia e Regional, aquele da sua cidade. Ele te dá um número de registro e aquele número é a tua licença, né? Pra exercer o saber psicológico. No Brasil é assim. Aí depois a gente nunca para de estudar, né? Ser psicólogo é ser estudante sempre, porque a gente tá sempre atualizando, estudando e depois vem a pós e as pós, os mestrados, doutorados, aquilo que você, pra onde você quer seguir. A sua especialização. E você, na psicologia, você tem supervisor? Isso é muito importante. Pra um psicólogo, nenhum psicólogo pode caminhar sozinho. Nossa. Então a gente precisa de supervisão, ou em grupo ou particular. É um serviço que a gente costuma pagar a parte, né? Tem que pagar a parte mesmo, então é barato. Mas é bom porque a gente, tem casos que a gente recebe que são muito complexos. Então a gente leva pra aquele grupo, mantendo sigilo ali. Sim. Da identidade. Da identidade, né? E a gente pede ajuda mesmo. Como é que a gente, eu tô, por exemplo, a minha supervisora, eu falo, eu tô com esse paciente, tô tendo dificuldade em acessar tal área. Como você acha que eu poderia fazer melhor? Olha que legal. E ela vai ali me dizendo, então, ô Breno, acho que esse caminho aqui que você realizou, assim, não foi o melhor possível. Talvez pudesse por aqui, vamos ver se dá certo. Por quê? Porque a gente não tá diante de um robô. A gente tá diante de um ser humano. E aí a gente leva muito a sério isso, né? Tá mexendo com a mente ali. Acontece, por exemplo, é interessante, lembro agora até de uma cliente que ela chegou e falou, eu quero tratar essa coisa aqui. E tem cliente que é bem mais diretivo, tá acostumado. Eu quero tratar essa coisa aqui, é... Tem outras coisas, mas eu não tô pronta. Ela falou, e também não sei se vou estar. Ela disse, mas essa aqui eu queria que você me ajudasse. E eu sabia que era muito importante pra ela, é... Trabalhar essa outra coisa. Mas a gente teve que ter, eu tive que ter muita paciência, né? Pra poder chegar no tempo dela, nesse lugar. E um dia chegou, né? E a gente começou a trabalhar, a cuidar. Então, a terapia, ela é muito orgânica, né? Ela se constrói, ela não é algo fechado. Às vezes a gente chega pra tratar uma coisa, e tem tantas outras, né? Que a gente precisa lidar. Então, é esse lugar bonito. Eu acho que é belo, é bonito, né? É potente, né? A gente achar na terapia, mais um recurso, pra gente viver saudável, enquanto a gente tá aqui nessa terra, né? Tão caído ainda, né? Há quem, a gente só... Eu acho que a psicologia é um dos saberes que fazem parte desse processo de prevenção, né? Do ser humano. Não adianta a gente dizer, senão, é o evangelho, é só o evangelho que redime, mas, mas, mas Deus, no seu misericórdia, ele proporciona pra gente, tantas coisas pra trazer alívio, e por que não a gente se apropriar disso? Então, pra mim, não tem confusão. Então, quando eu vejo essa briga eterna, entre aconselhamento bíblico, eu fico ouvindo e falo assim, gente, por que? Tudo tão simples, né? É tranquilo, vamos cuidar de gente. Cada coisa no seu lugar, cada um no seu quadrado, tem espaço pra todo mundo, né? Mas não é simples assim, né? É, eu acho, hoje pra mim é simples, mas não foi. Mas assim, com essa uma semana aí, que a gente tá convivendo mais, eu prestei atenção em algumas coisas, não sei se essa é a característica de um psicólogo, né? Mas eu compartilhando algumas coisas da minha história, e eu vi que, não sei se é o psicólogo ou você, né? Mas assim, uma coisa que eu percebi, até em mim mesmo, eu falei, uau, eu acho que eu preciso mais mudar nisso, porque a gente, eu vou falar da minha classe, né? De pastor, né? A gente vê uma situação, a gente fala, pá, já é isso. E a gente já recorre a um versículo bíblico, a um texto, tem um ritual, tem um ritual todinho. E o psicólogo, embora ele faça uma leitura, ele vê o ser humano com muito mais, talvez, a minha percepção, tá? Se você fala se eu tô errado, muito mais complexidade, e algo muito mais assim, me conta um pouquinho o contexto. Isso daqui, isso daqui. Então o psicólogo, parece que ele não taxa, né? Os melhores não taxam, mas tem esses que sim, tem esses que trazem, o que a gente chama, esse certo vício, né? De querer resolver a vida das pessoas. É, eu acho que no pastor tem muito isso. E eu tô falando com propriedade, porque eu sou pastor, então não tô ofendendo os meus colegas, né? De ministério, mas eu acho que é muito isso, e eu tenho aprendido um pouco com a psicologia, né? Com a terapia, tudo a ouvir mais. É uma arte, né? É. Porque como pastor, a gente acaba, tipo assim, a pessoa fala 10 minutos, não, não precisa falar mais nada não, eu já entendi, ó, né? A gente reclamou, reclama às vezes, né? Dos padres, católicos, ó, reza tantos Pai Nosso, tantos Ave Maria, mas a gente não faz isso, mas a gente já dá o, né, ó, faz assim, 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 pronto, e se não der certo, você me procura, porque daí eu vou dar o plano B, e o psicólogo, parece que ele é mais assim, como fala, é pessoal, a gente precisa muito entender, né, a relação, é, daquilo que aquela pessoa tá trazendo com a história de vida dela, né, ninguém tá fazendo o que faz ou pensando o que pensa por causa do agora, então isso pra gente importa muito, né, nós somos assim, um contínuo, né, a infância importa muito aquele lugar, né, a infância, ela é sagrada, é a Lia Luft que fala que a infância é o chão onde a gente pisa o resto da nossa vida, né, e a Lia Luft é uma uma altura até em língua portuguesa, e é, né, então, desde que a gente nasce, as nossas primeiras conexões estão lá na infância, então a gente não se tornou um adulto agora, a gente tá trazendo a infância, a nossa adolescência junto, né, a gente não pensa o que pensa agora, sobre nada, absolutamente nada, não é agora, a gente pode até ter se dado conta de uma coisa recentemente, mas essa coisa tá ancorada numa outra informação que o cérebro já interpretou, já leu, né, então é isso que a gente quer descobrir, a gente quer, pelo menos na minha abordagem, a gente quer fazer aquela pessoa perceber como ela está funcionando. E isso seria o padrão daquela pessoa? É, uma espécie de padrão, sim, é o que a gente chama de circuitaria, é um circuito, literalmente, então quando aquela pessoa percebe a circuitaria dela, só isso já é bem, é bem curativo, vou chamar assim, né, que fala, nossa, né, eu ajo dessa forma por causa disso, né, então até essa questão da culpa, da autopunição que vem, ela é até, ela é diminuída, às vezes, só de ele perceber, nossa, realmente o meu cérebro funciona dessa forma, porque foi assim que ele aprendeu a se comportar, funcionar, às vezes com uma defesa, né, então quando a pessoa ela entra em contato com o funcionamento dela, isso é muito estimulante, né, para o sujeito, ele se ver, e é muito, é assim, é lindo, né, eu acho que eu, a coisa mais bonita do saber psicológico, a meu ver, assim, é essa conquista do cliente, eu me emociono demais, assim, não, a psicóloga não pode chorar, e tudo, então, tá errado, porque várias vezes lá do consultório eu mesmo choro, eu me alegro com aquele paciente, e tal, eu fico contente, junto, porque eu sei, né, da luta, da batalha que aquele sujeito está travando com ele, com a vida dele, com a história dele, para aprender a amar melhor, para poder, às vezes, até a ser amado melhor, ele não sabe como ser amado, não sabe receber, né, aquele amor e tal, e é muito legal quando ele se conecta com isso, né, com a possibilidade de melhorar, isso é legal demais, assim. É, você, né, aquele dia que a gente conversou, e você fez, eu falando algumas coisas, você, mas como foi antes, como foi antes, você foi puxando, aí depois eu fui para casa, eu conversei, estava conversando com a Denise, eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado que talvez essa minha maneira de funcionar, por quê? ainda mais eu que sou cristão, pastor, aí eu pego determinado trecho da Bíblia, eu digo assim, não, eu estou sendo semelhante a Cristo nessa questão, não, não, mas eu não estou sendo semelhante a Cristo nessa questão, porque isso está me causando dor, na verdade, eu faço isso, não é porque eu estou obedecendo o mandamento, porque eu amo o meu próximo como a eu mesmo, a mim mesmo, mas é por causa de um padrão, que eu fui desenvolvendo por causa de certa situação, e eu tenho pensado muito nisso, nesses últimos anos, e assim, aí você me fez uma pergunta, nossa, eu falei, nossa, mas uma pergunta, eu falei, nossa, mas como a pergunta tem tanto poder assim? é a pergunta mesmo, é a melhor pergunta, assim, então, mas tem um estudo por trás disso, não é só sair fazendo pergunta também, né gente, você vai sair fazendo pergunta, não é assim que funciona, a gente falava sobre, a gente falava até nessa hora, sobre, a gente precisa entender sempre o que é temperamento, uma coisa legal, no consultório, lembro que eu faço bastante isso com os meus pacientes, a gente tem alguns inventários, que são testes psicológicos, para medir os fatores dentro do temperamento de um determinado sujeito, é legal porque às vezes aquilo que a pessoa lê como um defeito, é só uma falta de habilidade de você administrar o temperamento que você tem, então às vezes é mais simples, então tipo assim, nossa, eu lembro de um cliente que me dá autorização para eu falar isso, ele, quando a gente fez o teste dele, um dos fatores muito altos da personalidade dele, é um que a gente chama abertura para o mundo, o que é isso? Ele pontuou 80, então alguém que nasce, e nasce mesmo, o temperamento não muda, é o que vem no nosso gene, ele era uma criança muito imaginativa, ele queria ir para a NASA, então assim, não era muito da lógica, da organização, mas ele contemplava, ele montava blocos, ele vivia sonhando, era aquele, eu quero viajar o mundo, ele falava isso demais, assim, com uma potência, e depois ele se tornou até inclusive jogador de futebol, viajou muito assim o mundo, mas lá dentro, assim, uma dor, e aí um dia, ele se chocando com essa abertura enorme para o mundo, e todas as situações que exigiam dele, aquele lugar de organização, que é, ele ficava muito chateado, estava assim, trazendo algum prejuízo para ele, de alguma forma, porque aquela abertura para o mundo dele nunca foi estimulada pelas figuras de cuidado dele, né, na infância, e aí, enquanto a gente falava isso, ele falou, nossa, mas eu sempre quis viajar, sair, e ele enfrentou as maiores dificuldades para cumprir a profissão de jogador, né, dormiu relento, fez várias coisas, ele falava isso assim, com tanto orgulho, mas aí um dia, eu falei assim, por que você acha que você teve tanta força para vivenciar tudo isso? Aí ele falou, por que eu não queria ficar preso, né, em casa, né, e interessante, a família dele até hoje mora na mesma casa, com os mesmos móveis, etc, então olha que coisa, as figuras de cuidado, papai e mamãe, principalmente a mãe, não perceberam que ele era uma criança com uma abertura para o mundo alto, então aquela mãe, amando demais aquele menino, queria que ele ficasse ali, entendi, e aquilo era temperamento, dele mesmo, então assim, os pais, eles precisam ter essa sacada de entender que criança eu gerei, quem é aquele sujeitinho que eu tenho aqui, então, você vai ver, se der tudo certo, quando eu faço esse teste, quem é pai e mãe fica muito feliz, porque você começa a perceber isso no seu filho, desde pequeno, não que a gente não vai errar com o nosso filho, mas a gente pode tornar a vivência daquela criança mais macia, mais leve, mais macia, o toque, mais macia, a gente pode diminuir aquele impacto, resulta que ele falava isso, eu do lado daqui, já lia, que a abertura para o mundo alto dele foi muito fragmentada, mas ele não lia isso, mas eu aqui lia, então as minhas perguntas para ele foram sempre direcionadas nessa constatação, eu queria que ele percebesse, agora eu entendi as perguntas que você fez para mim, mas olha que legal, um belo dia, a gente conversando ali e tal, e ele parou assim, falou assim, nossa, enquanto você fala, eu lembrei de uma coisa, quando eu tinha sete anos, ele é um homem grande, forte, ele começou a chorar, ele chorou, 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 ele falou que no bairro dele, no interior, tinha uma sorveteria, e assim, era a última vendinha da cidade, passando a sorveteria, tinha um portal, que dizia, bem-vindo à cidade tal, então se você passasse aquele portal, você ia embora daquela cidade, era uma cidade pequena, então, o portal estava aqui, você seguia, ao virar a sorveteria, então continuava a cidade de aqui, entendi, e ele falou que o pai dele levava ele todo domingo, da mesma hora, ali, então olha só, uma criança que nasce com uma abertura alta, sendo colocada numa rotina super fechada, né, então ele tinha aquele sofrimento ali, mas não sabia discernir, então quando ele entrava na fila, ele disse que quando o carro do pai dele ia, dentro dele, ele ficava, sai, 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 porque ele queria conhecer o que tinha um pouquinho mais para além daquela cidade, assim, entendi, o carro ia aqui e o pai virava, virava, ele falou assim, embora ele amasse muito aquele sorvete daquele mesmo sabor, daquela mesma cor, ele se sentia preso, ali na hora, e aí enquanto ele me falava isso, ele chorou demais, nossa, aí eu perguntei, né, como sempre, por que você acha que você está chorando isso? Porque eu não tinha me dado conta que vários excessos que eu cometi na vida foi porque eu não tive essa abertura amparada, né, então hoje, ele é um adulto, a gente está trabalhando, dentre outras coisas, para que ele viva essa abertura, que é dele, mas de uma forma mais equilibrada, porque já viu aquilo que a gente não teve, a gente quer muito, né, e aí a gente acaba se lambuzando demais na busca daquilo, né, então assim, descobrir as nossas faltas é muito interessante, né, então assim, isso a gente constrói junto ali, né, no processo terapêutico, e acaba sendo bem bonito. Sensacional. Vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um break rapidinho, sabe por quê? Porque, ó, no segundo tempo aqui do nosso bate-papo, eu vou fazer algumas perguntas aqui que são curiosidades, né, mas a gente, eu quero falar um pouquinho sobre abusos, o que é um abuso, e se você, é lógico, né, se sentir confortável, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre abuso espiritual, abusos em geral, porque assim, é um assunto que está em alta, mas às vezes a gente não sabe nem quais são os limites, o que que é, o que não é, e eu queria entrar nesse, nesse campo, pode ser? Claro. Então, daqui a pouco a gente volta, fique ligado. E aí, minha gente, vamos voltar para o nosso segundo tempo desse bate-papo que está incrível, com a Brenna Heiker, né, um papo muito interessante, eu creio que pontual, para esse momento da história que nós estamos vivendo, e eu preciso, aliás, eu quero fazer algumas, perguntas aqui para você, Brenna, você falou, esclareceu bastante coisa aqui, e, mas só essa, só, só já o fato de, de mostrar, né, a psicologia, né, de uma maneira assim, tão humilde, assim, nós não estamos aqui para, para, tipo, descobrir a roda, para dizer que isso é assim, outro é assim, eu fiquei um pouquinho assim, até confesso que, é, já estou há alguns anos, refletindo sobre isso, do meu papel, da minha função pastoral, porque, por muitos anos, eu pensei, né, que eu tinha, a obrigação, de dizer para alguém, se ele é salvo, se ele não é salvo, se ele é de Deus, se ele não é de Deus, se determinadas, doutrinas, né, que, são secundárias, não essenciais, é assim, acabou, e se eu não defender isso, eu não sou nem salvo, né, mas hoje eu estou vendo com muito mais, é, muito mais assim, como fala, leveza, é sobre isso, é, sobre isso, e, e, isso tem sido libertador para mim, e até, quando eu vou aconselhar, porque, quando eu, eu entendo que eu não tenho, essa responsabilidade, dizer, você tem que fazer isso, ou você não pode fazer isso, né, e, fica muito mais, é, simples, né, e a gente, acaba, acho que no decorrer, né, tomando o papel, que só é de Cristo, mediador entre Deus e os homens, né, e o psicólogo, não faz isso, né, não, é a centralidade das escrituras, né, que isso importa, é, eu acho que o desafio do conselheiro bíblico, é, é essa morte, né, do eu, sim, da sua sabedoria, a centralidade na Bíblia, então, eu até queria dizer algo a você, mas, mas, o texto diz isso, né, então, acho que, os mestrados que a gente tem no Brasil, lá no, o Martin Busser, né, que tem um, eu fiz Martin Busser, maravilhoso, é, muito bom, então, é, ali ninguém inventa roda, né, é Bíblia, é Bíblia, então, o conselheiro bíblico tá ali pra aplicar a Bíblia, não o que ele acha das coisas, né, então, é legal a gente fazer esse retorno, sim, a psicologia é igual, né, ali a gente não tá com a Bíblia, mas a gente precisa ter uma trilha científica ali, tentar ler aquele sujeito dentro daquilo que é coerente, sim, com o que a gente acredita que pode ajudar aquela pessoa, por isso é uma ciência, não é, então, a briga toda é se é uma ciência, assim, não é, mas é uma ciência, e o povo pensa que é porque a gente vai falar de emoção, de comportamento, então, qualquer pessoa pode falar sobre isso, não, não pode, né, qualquer pessoa não pode falar sobre isso, entendi, deixa eu, você falou sobre, antes de eu puxar o outro, a outra pergunta que eu quero fazer, mas você falou sobre temperamento, né, na primeira parte, o temperamento seria a questão daqueles quatro temperamentos, ou não, é isso? Vamos, né, agora a gente vai brigar, né, vamos lá, os quatro temperamentos, melancólico, colégio, sanguíneo, inflamático, né, para nós psicólogos, isso é um saber que se popularizou, mas a gente não considera, é isso de fato, alguns sim, né, mas a gente acredita no temperamento como algo muito complexo, não dá para taxar, então, não, a gente fala sobre uma personalidade, né, personalidade não é temperamento, então, o temperamento, imagina um bolo gigante de morango, o temperamento é uma fatia da construção do que a gente chama da personalidade, do desenvolvimento dessa personalidade, então, a gente vai considerar o temperamento da criança, que vai entrar em interação com o ambiente que a recebe, né, e a partir disso, a criança vai interpretar, né, aquele mundo, aquele universo, quem ela é, as trocas afetivas dela, o lugar dela no mundo, a partir dessa interação, a personalidade daquele indivíduo vai sendo formada, logo, o que que a gente sofre com essa coisa do fleumático, do colérico, quem pensou essa coisa de fleumático, colérico, imagina isso, a gente está falando de milênios antes de Cristo, a gente está falando de Hipócrates, sim, é, no tempo lá, dos filósofos gregos e tal, a gente não tinha o recurso que a gente tem, não lembra? Terra, mar, água, fogo, é, estudei um pouquinho sobre isso, o Hipócrates olhava isso e falava, bom, as pessoas que são mais impositivas, devem estar sofrendo influência desse elemento natural, ah, então, veio disso, sim, vem lá de trás, são discussões muito profundas, aí a gente, nessa nossa agonia por taxar, por você trazer uma resposta, começamos a alcunhar essa coisa dos quatro temperamentos, aí foi criado o livro bíblico para isso, Pedro era sanguíneo, não sei quem era, e a gente começou a tornar isso lei, então, eu sou desse jeito porque eu sou fleumático, eu sou sanguíneo, se eu já disse para você e para vocês aí que estão em casa, que a personalidade é complexa, eu não tenho como definir um sujeito baseado só nessa parcela que é o temperamento, então é algo muito complexo, então a gente precisa saber, e a gente nem utiliza isso, hoje, a teoria mais consistente para esse estudo do temperamento, é o que a gente chama de, do Big Five, ou a teoria dos cinco fatores, por meio desses cinco fatores, a gente mede de uma forma muito consistente, com rigor científico bem substancial, quais fatores são mais presentes na vida daquele sujeito, então a gente trabalha cinco fatores importantes ali, o primeiro deles é o grau de neuroticismo, ou seja, rapidamente, é o quão rápido aquele sujeito consegue se regular em situações de pressão, esse é um fator importante, é a gente mede alto ou baixo o neuroticismo naquele sujeito, outra coisa que a gente mede, extroversão, ou seja, a extroversão não é o quanto você é legal e sorridente, mas o quanto o mundo externo influencia as suas atitudes, ou seja, o quanto você se importa com o que é externo, com o outro, a gente está falando de, dessa abertura, desse lugar aonde eu me comunico, eu sorrio, porque o externo me importa, então a gente vai medir uma alta ou uma baixa de extroversão, outro fator, a amabilidade, que é importante, é o quanto eu me importo com a dor do outro, e a gente vê isso nas crianças muito cedo, esses fatores, o quarto é a conscienciosidade, é um número grande, mas são aqueles sujeitinhos pequenininhos, que já nascem direcionados para metas, organizados, lógicos, que gostam das coisas organizadas, não gostam de nada imprevisível, por exemplo, eu pontuei para a conscienciosidade 81, eu sou alguém completamente assim, eu não gosto de sair do meu quadrado, as minhas coisas são etiquetadas, eu sou alguém que funciona na previsibilidade, quando eu saio dela, eu sofro, você fica desconfortável, é, muito, eu também, o que eu faço, mas só que eu sei que eu preciso usar essa potência, então, o que eu trabalho, porque a vida é imprevisível, já disse Jesus, que nem um côvado a gente pode acrescentar, a gente não sabe nem o que vai ser daqui a segundos, então, vê, os que nascem com uma conscienciosidade lá em cima, são indivíduos um pouco mais sofredores, nesse sentido, né, e o último é a abertura para o mundo, que eu citei do meu cliente querido, né, esse já não é muito assim da organização, ele já é aquela pessoa total do improviso, e eu casei com uma pessoa assim, deve ter uma abertura para o mundo gigante, né, ele ama conhecer coisa nova, dorme no chão se der, ele é aquele sujeito, é muito aberto para o mundo, para a experiência nova, para provar o que é novo, e eu não, então, esses cinco fatores, a gente mede em graus, e isso compõe o temperamento daquele sujeito, ou seja, o temperamento nasce com a gente, então, faz muito sentido a gente pensar, e ninguém fala de melancólico, eu não tenho nada disso, porque isso é muito flácido, é um conhecimento, é um saber muito, além de popular, ele é um saber que a gente chama de... superficial, a palavra que não estou achando agora, mas ele é comum, não é suficiente, entendi, ele se populariza, mas ele não define, é raso, raso, para não falar outras coisas, é bem raso, e qualquer pessoa utiliza hoje, então, uma coisa assim, então, a gente precisa de uma médica boa, e estudar o temperamento, é só uma primeira coisinha que a gente faz, por quê? Porque a gente está alcançando o adulto, ali na hora, então, por exemplo, os sujeitos que hoje tratam, um transtorno de personalidade borderline, uma bipolaridade, até as TAGs, os transtornos de ansiedade generalizada, quando a gente vai fazer o Big Five deles ali, os cinco fatores, tem um teste que se chama Neo-PR, que eu aplico nos meus pacientes, esse sujeito, ele pontua para neuroticismo 80, 70, ou seja, ele já era uma criança, que trazia uma dificuldade de regulação, na história dele, a gente já vai vendo, que ele pontuava lá em cima, era uma criança assim, que o pai dizia, ele falava, não, ele já era mais difícil, de lidar com pressão, então, o temperamento dele, está ali intacto, completamente intacto, então, a gente trabalha o temperamento, por isso que é problemático, sanguíneo e colérico, porque olha só, eu estou falando de uma coisa, um componente de formação da personalidade de alguém, que vai ter que se costurar com outros, para que eu possa te entender, então assim, é muito complexo, ah, eu sou assim porque eu sou sanguíneo, oi, tipo assim, você é sanguíneo, e o resto, e o todo mais da sua vida, né, não existe isso, por isso que você falou, agora entendi, por isso que é só uma fatia, é, é muito pequeno, né, mas importante, sim, sim, o temperamento é algo muito importante, então, por exemplo, quantos, quantos de nós, ao longo da vida, foi forçado, a fazer algo que a gente, até hoje, não consegue, é, quer ver, um exemplo, do exemplo, do meu filho, do Pedro, você conheceu, ele é muito falante, gosta ali, né, mas o Pedro, ele não era sempre assim, né, mas ele ainda, mesmo sendo falante, ele é bem segurado, assim, quando ele era menor, a Nathalie, houve uma invenção hoje, que ela está adolescente, mas ela era assim, muito falante, dizia oi para todo mundo, isso aí aconteceu, o Pedro, ele nasce com uma extroversão, um pouco mais baixa, né, e nasce com, é, um neuroticismo médio, ele até se regula fácil, mas uma amabilidade, muito alta, muito alta, então, e a Nathalie, já nasce com uma habilidade, um tanto mais baixa, significava, que eu levava, que eu levava a Nathalie, para o parquinho, para brincar, aos seus três anos, o coleguinha dela, caía e ralava o joelho, ela sentava do meu lado, muito chateada, eu dizia, por que você está chateada? Porque ele se ralou, e não quer mais brincar, isso é um absurdo, falava, minha filha, mas ele está chorando, mas eu não quero saber, mãe, eu quero é brincar, ou seja, ela não tinha lá, aquele coração de coitadinho, ela queria algo para ela, alguém com uma amabilidade, mais baixa, um pouco mais egoísta, e quem ensinou isso para ela? Ninguém, ela tinha só três anos, ela nasce com essa potência, o Pedro já não, o coleguinha caía, ele vinha chorando, sentava, e dizia, mãe, você tem um biscoitinho? Eu dizia, por que? Ele pegava o biscoito, espontaneamente, baixava próximo ao coleguinha, dizia, coleguinha, tome esse biscoito, não chora mais, levanta, então ao longo da vida, era, a taxa de amabilidade de ambos, era muito diferente, em relação dele com o temperamento, para que ele não cresça, querendo ser outra pessoa, e aí o Pedro, ele tinha dificuldade de dizer, oi, bom dia para as pessoas, toda mãe quer parecer uma boa mãe, a gente diz, meu filho cumprimenta, o porteiro, diz oi e tal, só que ele descia, e era muito difícil para ele isso, e eu vinha da maternagem, da minha primeira filha, e a Nathalie, ela descia, oi gente, tudo bem? E o Pedro retraía, e ficava atrás, como pais e mães, a maioria de nós faz o que? Menino, vai lá, por favor, diz oi, mas, como ele nasceu, com uma extroversão, não tão alta, na época, dizer oi, não era simples para ele, era temperamento mesmo, então o que eu fiz? Falei, filho, vamos fazer assim, dizer oi para as pessoas, é muito importante, ele falou, não mamãe, eu sei, só que eu não consigo, fácil, extroversão média, eu tinha uma extroversão média, e aí o que eu fiz? Eu falava, então vai ser assim, a mamãe vai dizer oi, vai anunciar que você quer dizer oi para o porteiro, e você diz oi logo depois de mim, aí ele, tá bom, e aí eu passava e dizia, oi seu, seu Jorge, tudo bom? Tudo bom, o Pedro quer dizer oi, aí ele dizia, oi, tudo bom? E tal, e assim aquilo foi quebrando, eu fui esticando o Pedro, numa dificuldade do temperamento dele, hoje você já vê, a gente crê que conseguiu, porque ele já sempre conversa, bate mal papo, e tal, mas ele também não é aquela pessoa, que vai sair, rindo para a existência, ele acha daquela forma, quando ele te conhece minimamente, o extrovertido não, ele entra na sala, ele já diz oi para todo mundo, ele se sente confortável, entre qualquer pessoa, então a extroversão dessa pessoa é mais alta, então essa medição do temperamento, ela importa, por quê? Imagina se eu, continuamente, dissesse ao Pedro, que ele era alguém não tão bom, porque ele não conseguia dizer não, oi, para as pessoas, perdão, tão fácil, então a maioria de nós foi muito machucado, e fala assim, nossa, eu estou a vida toda tentando ser essa pessoa sociável, quando no fundo, eu nunca fui, essa pessoa, então isso é o temperamento, então é um desafio a gente saber, o papel do temperamento na vida do sujeito, e o que esse temperamento, como esse temperamento foi interagindo com o ambiente, e com a sociedade, porque isso vai revelar a falta que aquele sujeito tem, então a minha abordagem, ela trabalha a falta, e as estratégias que a gente teve para lidar com essa falta, que não é de agora, agora eu estou só reagindo a essa falta, é algo que já vem do... Assim como a dificuldade de dizer não, que é muito comum eu ouvir alguém falando isso comigo, então eu tenho muita dificuldade de dizer não, porque eu acho que a pessoa vai ficar chateada, não é o que a pessoa vai ficar chateada, não é isso ainda, é o que significa para mim aquela pessoa chateada, é que a gente para aí, É, a gente para nos conflícios sempre, e aí enfim, é uma longa história, porque revela a rejeição que a pessoa passou ao longo da vida, a dificuldade de ser amada, ou o medo de ser ridicularizada, cada pessoa é um universo, A dificuldade de ser não minha, não necessariamente tem o mesmo fundo que a sua, então isso é importante, então isso vale, só para a gente fechar a ideia, que a personalidade de um sujeito é muito complexa, ela é formada em interação com muitos fatores, por isso que a gente não pode sair rotulando alguém, que alguém é dessa forma por causa de X ou Y coisa, é muito complexo. É, por isso, pastor, irmão, prega o evangelho. É isso, se detém ali no evangelho. Se detém no evangelho, porque é muito mais complexo do que a gente pensa, né? Deixa eu perguntar uma coisa, não sei se vai, eu vou comprometer você fazendo essa pergunta, mas eu pensando em tudo isso, talvez não tenha nada a ver, mas por exemplo, no meio evangélico daí, então vem alguém e escreve sobre as cinco linguagens do amor. Sim. Aí, não estou dizendo que não existam essas cinco linguagens, mas hoje parece que assim, como se define tudo através dos quatro temperamentos, tudo é a cinco, não, é por causa que a sua linguagem é essa, o que a sua é essa, é a mesma coisa, né, então, né? Ou não? É, é mesmo. É, né? Não significa que o estudo do temperamento seja descartável, nem que o estudo da linguagem seja, mas a gente tem uma grande questão, tudo que é complexo a gente reduz. Então, o ser humano, ele sofre, e na igreja isso é muito comum, esse reducionismo do que é complexo. Então, as linguagens, por exemplo, é uma sacada importante do Gary Chapman. Sim. Eu acho que sim. Sim. Eu gosto, acho que faz sentido aquilo tudo. Sim. Mas a gente não é só a linguagem. E talvez não é nem isso que ele queira dizer, mas como a gente tem essa necessidade de... É. De caber, pra que fique menor, pra que a gente consiga tocar, e etc., a gente acha que é por isso. É, porque não é a linguagem dele. Isso. E não, necessariamente. Às vezes é a linguagem, mas e se aquela linguagem foi muito machucada ao longo do tempo? Então, ele não é igual. A gente precisa... Tudo é aquele olhar, né, mais apurado das coisas. Precisa ser dado e dito. Então, o pastor tem o papel de direcionar dentro daquilo que é possível. Sim. Isso acabou com todos os recursos ali da palavra, aquele sujeito entendeu a palavra, etc. E ele chega dizendo pra você, pastor, eu tenho insônia, por exemplo, passo a noite inteira acordado, prego, meu olho levanto, leio a Bíblia e não consigo. Então, a gente está falando de algo que vai muito mais além do que Deus querer te despertar. É um anjo querendo... É um anjo querendo falar com ele. A gente está falando de algo que talvez o pastor não consiga resolver. Sim. É um distúrbio do sono. E precisa ser cuidado. Sim. Às vezes, né? Enfim. Tá, vamos lá. A última pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que a gente tem visto muito sobre isso nesses últimos tempos. Não que não acontecia antes, mas, assim, hoje, de uma maneira mais, assim, explícita, né? A questão sobre abuso, né? E eu não sei se existe uma diferença ou campos de abuso. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para dar uma luz para nós. Beleza. Até no seminário que a gente vai ter aqui, né? A gente decidiu... Falei até contigo, né? Que a gente decidiu incorporar uma fala, né? Sobre a que a gente chama de tipologia dos abusos, né? Os tipos de violência. O que eu acho que importa. A gente vai estar falando de prevenção aqui, né? Então, falar de abuso cabe. Então, também é um estudo complexo. Essa palavra abuso, ela se popularizou, mas eu prefiro chamar de violência mesmo. Por quê? Vamos pensar a palavra abuso aqui, né? Eu vou dar um exemplo para você. Ah, eu posso até beber um uísque, mas eu não posso abusar. Quando eu te digo isso, o que você entende? Que eu posso beber um pouco, mas eu não posso é passar... É, do limite. Do limite, é. Eu não posso é abusar. Então, o abuso, a palavra abuso, ela pressupõe uma certa autorização até certa medida, certo? Então, se a gente pensar no corpo de uma criança ou no corpo de qualquer pessoa que você vai violar, você vai transgredir um limite, é aceitável a palavra? De jeito. Não, não tem como. Não tem como. Então, eu vou abusar daquela criança. Significa que eu posso usar aquela criança até certa medida, é o adulto. Então, a gente trabalha a violência porque aí é indiscutível. Então, a gente usa violência barra abuso, mas as literaturas mais atuais, dentro do campo da violência sexual, psicológica, afetiva, a gente trabalha mesmo a palavra violência. Porque o abuso até te dá uma autorização para fazer. É verdade. Mas não. E a gente vai ter tipologias, a gente não vai falar de todas. Você me perguntou, exclusivo do espiritual. Sim. Né, ali. Então, essa questão da violência espiritual até nova, se a gente pensar. Com pêndios mais antigos, a gente só vai encontrar violência sexual, violência física. Verdade. Violência psicológica, barra emocional, até a patrimonial, também a gente vai encontrar. A negligencial. Mas a espiritual, ela de certa forma é nova, dos tempos para cá. Por quê? Porque para que haja violência espiritual, barra abuso espiritual, eu vou precisar de um contexto específico para que isso aconteça. Então, eu vou precisar de a figura de um líder, barra líderes que sejam carismáticos, que desenvolva figura de autoridade sobre aquele sujeito, mas tem uma coisa que é indiscutível em qualquer relação abusiva. Guardem essa palavra, que é o princípio da assimetria do poder. O que é isso? É sempre, em qualquer relação abusiva, eu vou ter alguém maior sobre menores. Sempre. É assimétrico. No sentido de que o adulto, quando abusa da criança, ele é mais velho. O adolescente, quando abusa da criança, porque a gente recebe muitos relatos, ele é mais velho. Até quando alguém da mesma idade abusa de outra, o princípio é o mesmo, porque tem algo naquele sujeito que coagiu aquela pessoa. Tipo, mais força, mais... É, mais força, a posição. Entendi. Lembrei até de uma enfermeira que eu atendi há anos atrás, que ela vinha saindo do trabalho, e um adolescente, de uns 18 anos, empunhado de uma arma, infelizmente, atrás do muro do hospital, acabou estuprando ela. Levou a bolsa e estuprou. Ele era mais novo que ela, mas a relação era assimétrica, porque ele punha uma arma, era mais velho, era mais novo, mas estava numa situação de correção de poder. Sim. Então, o princípio é o mesmo. A simetria de poder, a gente vai encontrar em qualquer intervenção abusiva sempre. Isso é algo importante. Se a gente falar do contexto religioso, eclesial, a gente pensa num palco perfeito para isso. e sobretudo algumas denominações, porque a gente está falando da figura de líderes, de um governo, que todas as igrejas obviamente têm, e um povo que busca algo, que busca ser ensinado, que busca comunhão, e etc., e a figura daquele líder, ou daqueles líderes ali para poder discipular aquelas massas, que a gente chama de massas. Freud, há mais ou menos muitas décadas atrás, sete décadas atrás, ele escreveu um texto que é atualíssimo. Se a gente ler hoje, parece que Freud escreveu da janela da nossa casa, assim, hoje, que chama Freud e a psicologia das massas. É um nome de um texto interessante. E ele fala toda essa narrativa desses líderes que se levantam e precisam de pessoas ali para poder suprir as necessidades narcísicas, ou quaisquer que sejam daquelas figuras, e aquela multidão fica cega mesmo diante daquela estrutura. Basta a gente pensar o palco político que a gente vê nas eleições, aquilo é muito acirrado. Então, o Freud, ele escreveu ali atual, pensando nas eras seguintes, acho que se ele vivesse hoje, ele falava o que eu escrevi, é completamente atual. Então, a violência, ela ocorre sim. Quando eu penso na igreja, eu penso em duas coisas, assim, muito específicas. As pessoas, elas se achegam a comunidade de fé porque elas têm necessidades, não é? Assim, eu estou falando da massa mesmo. Sim, sim. Então, o ser humano hoje, ele lida com a dificuldade na sua saúde, porque se a gente pensar, somos seres caídos, desde Gênesis 3, a gente, a nossa saúde não é perfeita, a gente envelhece, a gente vai sofrer o impacto da vida, então, isso já é difícil. Desde Gênesis 3, o nosso emocional, ele não é legal. Sim. As nossas trocas afetivas não são as mesmas, é só a gente pensar que a primeira família da Terra, o primeiro relato pós-queda, trata de um homicídio. É. E talvez poucas famílias nossas vivem o homicídio dentro de casa. Sim. Mas Adão e Eva viveram o homicídio. Eles viram um filho matar o outro. Gente, tem tragédia maior do que essa? Não tem. Então, ali já era o prenúncio de que tudo mais não seria mais como antes. A queda, ela nos toca a todos até hoje. Como diz a nossa teologia reformada, querida, a gente já vive a redenção, mas ainda não. É o já e o ainda não. A gente vive essa dificuldade. Inclusive, as doenças, as questões de saúde rudimental estão na queda. A gente tem que lidar com a queda. A gente tem que lidar com a realidade, ver crianças violadas. Isso, assim, para mim, é a escória da queda. Sim. Uma das coisas que a queda se envolveu. E na igreja, as pessoas chegam doentes, elas chegam com necessidades físicas, financeiras, emocionais. Elas querem direção. Sim. Que é tudo que o ser humano precisa. Ela quer saber para onde ela vai e ela encontra na fé, na religião, no transcendente, esse lugar. um desses lugares, ali de estigma. E elas precisam de dinheiro. Sim. Porque é uma necessidade básica. Suprimento. Vida. Comer, vestir, calçar. Então, vê, a gente tem três necessidades muito latentes, assim, que são indiscutíveis, inexoráveis na condição humana. e aí, a gente vai ter outros seres humanos que, consciente ou inconscientemente, sabem disso. E essas pessoas têm as suas questões, as suas demandas, a sua vida, e é muito fácil que esse sistema de controle, ele é todo pautado, é só vocês pensarem, ele é todo pautado dentro dessas necessidades. É verdade. Algumas denominações, né, você sabe muito bem, desenvolve aquela figura do pater, do pai e da mãe. E, por exemplo, na abordagem da psicologia que eu professo, essa figura, a gente chama as figuras de apego, pai, mãe, ou quem está nesse papel, elas são, elas não são só relevantes para a formação de um indivíduo, elas são primordiais. E a maioria de nós teve esses papéis muito machucados ao longo da vida. Né? E aí, essa figura do líder, ela aparece como esse pai. Sim. Né? Ela aparece como essa mãe. E tem algumas denominações que é literalmente isso, é o pai espiritual, a mãe. E chama ainda, né? E chama. Meu pai, minha mãezinha. Então, tem aquela adolescente que nunca soube o que é limite na vida. Ou uma adulta que eu atendi. Então, a mãe trabalhava muito, tinha muito dinheiro, o pai também, e a menina tinha tudo que queria. Entrava e saia dentro de casa, a hora que queria. Tinha viagem para a Disney, tudo. E ela cresce sem uma necessidade básica fundamental. Que se complementa àquela teoria do Big Five, do temperamento, que são as necessidades, e uma delas é limites realistas. e essa menina não tendo isso. Aí ela chega numa comunidade de fé dessas, dentro desse sistema de discipulado, controlador e tal, ela encontra uma líder, essa líder era assim, perguntava para ela, o fulano, que hora é cessar? A tal hora é oração. Olha, que roupa que você vai usar? Não pode mais usar isso, pode fazer aquilo. O que é aquele coração não se ama? O limite. e ela encontra na figura daquela líder aquilo, alguém se importa comigo, alguém quer. Então ali começa uma relação muito simbiótica, de controle, muito forte, mas essa líder ela era só reprodução do sistema da igreja, que era esse sistema de discipulado, que chamava de cuidar das vidas, aquela situação toda. E aí, eu lembro, o desfecho disso foi bem difícil, porque desenvolveram uma simbiose tão grande que chegaram até a se envolver afetivamente, depois no fim das contas assim, se envolveram, e foi muito doloroso para ambas ali, o processo todo. E a gente viu inúmeros casos disso acontecer, esse é só um exemplo, né? A gente tem casos muito bizarros, que tu deve saber e muita gente sabe, mas assim, a base disso são essas necessidades básicas, que o ser humano traz, infelizmente que caem em mãos de pessoas que acreditam, que são semideuses ali, que podem entregar isso para aquelas pessoas. Às vezes, eu ouso dizer com um pouco de otimismo na raça humana, que algumas dessas pessoas fazem isso assim, completamente, que são tão faltosas de necessidades quanto para as outras, encontram um controle e essa estrutura de controle. Mas uma grande parte sabe o que está fazendo. Então, as pessoas se submetem porque a gente precisa. E se a gente for para a palavra, o texto ali das escrituras, primeiro João, segunda João, terceira João, João fala ali sobre a concupiscência da carne dos outros, nós falamos e a soberba da vida, que são as três coisas que levam a gente para descer de ladeira e vai ser assim a vida toda. Os nossos olhos, eles cobiçam, a nossa alma quer. Já diz provérbios, a sanguessuga tem dois filhos, então a gente sempre quer. Então se a gente não tiver muito em Deus ali, arraigado, realmente bebendo dessa graça debaixo da nossa imperfeição, a gente tanto é presa quanto a gente é algoide também. Então a gente precisa desse equilíbrio, assim, dessa dose. Então o abuso tem crescido muito, graças a Deus as pessoas começam a perceber isso também, não antes de sofrerem muito nas garras dessas pessoas. Nós falamos disso, geralmente esses escândalos eles vêm associados a um escândalo sexual, é interessante a gente pensar, porque a gente está falando com a consciência da carne. E é por causa do afeto. Afeto, nós somos afeto, então essa essa relação entre o desejo, o prazer, que é divino até, que Deus nos deu ali, o dinheiro, o poder e o sexo, eles são uma tríade importante ali, dentro do campo da perversão. Tem umas correntes dessas que dizem, ah, porque é espiritual, é a tal da Jezabel, espiritual é da onde? Com todo respeito a quem crê assim, eu acredito que é muito mais uma questão assim de construção do homem mesmo, da queda, da nossa natureza que ela é corrompida. É, exatamente. Então a gente se corrompe, de verdade. Então, a ideia é como combater essa questão, a gente vai ter que falar sobre isso mais, eu acho que é interessante que as pessoas precisam se conectar, né, nossa, aquele pastor, ele me ama, eu já ouvi muito assim, mas ele me ama. E eu pergunto, tadinho, mas me fala, como é esse amor que ele te oferece? Quando aquela pessoa começa a me dizer o amor que aquele pastor oferece, eu não leio o amor que ele oferece, eu leio porque aquela pessoa entende que aquele é amor, que aquilo é amor da parte daquele pastor. Por quê? Porque eu não vou chegar àquela pessoa e falar, você está violada espiritualmente, essa igreja está te matando, porque senão mata ela também, ali na hora. Não, eu tento levar aquela pessoa a pensar porque que aquela maneira de amor é tão aceitável para ela. Sim. Falou o fulano, mas assim, você dando, você ganha um salário mínimo, você dando, se você ganha 1.400 reais, você dando 1.000 para a igreja e vivendo com 400, aí passa a força. É, como, é, como, assim, amor. porque você entende que ao dar os mil reais, Deus vai te abençoar, porque o seu pastor te ama se você der isso. aí ela vai começar a me dizer, olha, sabe, quando eu era pequena, tudo que eu fazia nunca era considerado lá em casa. E você vai ver que ali tem uma necessidade de uma forma muito brutal, feia, aquele pastor percebeu. Só que ele se aproveitou disso. Porque perceber e tratar é uma coisa, né? agora perceber e se aproveitar é outra. Então, olha aí a relação de assimetria. Eu percebo que eu tenho como chegar naquela necessidade, né? E realmente as pessoas estão ali porque elas acreditam que daquela relação vai surgir cura, vai sair resposta, etc e tal. Então, é uma coisa muito bizarra. É, mas é o que a Bíblia fala de lobos, né? Esses são os lobos. Então, o nosso papel é talvez assim, se ocupar da pregação de um evangelho genuíno, que eu acho que isso é a melhor coisa que a gente faz, é trabalhar esse evangelho genuíno, é se arrepender de antes de Deus porque a gente cometeu às vezes sem saber o que tem que ser feito mesmo e a gente fazer esse caminho de volta, né? E talvez assim, abrir os olhos das pessoas que estão perto da gente, né? O fulano, não é dessa maneira que Deus vê essa relação. Sabia? Na Bíblia tem relação X e Y. Será que está igual essa relação? A gente tem que tentar fazer a pessoa ver, né? Tem umas páginas no Instagram interessantes, né? De um carinho, eu sei se o meu agora, que ele tem vindo assim, denunciar esses abusos e tal, né? Eu gosto assim, da abordagem dele, é duro, é verdade, mas a gente lê assim, cada relato de gente que vendeu a casa inteira e depositou aos pés da apóstola tal, do apóstolo tal. Não, gente, é sério, sério. Assim, o apóstolo no outro dia acordou e disse, a partir de hoje, nós não vamos mais ter eventos aqui. Os nossos maiores eventos vão ser na chácara tal, no país tal, então, aí começa, sabe a escola de samba no Brasil, que lá na Sapucaí, né? No Rio, acaba aquele desfile, o povo já começa a pagar o dinheiro da fantasia para o ano que vem. porque, né, isso é assim, e é assim que tem sido. Então, assim, olha, o evento anual vai ser agora em Dubai, e aí os membros começam a pagar, uma boletinha para ir lá para Dubai e tal, e se você não conseguir, é porque tem algo de errado a sua fé, porque Deus não está te abençoando, você está próspero, a prosperidade, as bênçãos seguirão os que creem, e começa a aplicação. Texto sem contexto. Então, é uma loucura, se a gente olha, mas aquelas pessoas, elas realmente acreditam naquilo. Então, tem alguma coisa muito errada, com a noção de fé, com a maneira, e muitas pessoas com questões de saúde mental, enormes ali, com esquizofrenia, tem muita coisa ali que a gente percebe, é um fenômeno. para nós psicólogos, a gente lê muitas vezes como um fenômeno, isso está acontecendo, é um fenômeno, os tempos estão ficando difíceis, Jesus está voltando, então, tudo vai se alargar, tudo vai crescer, e o nosso papel é esse, então, há que se denunciar violência, hoje a gente já tem até denúncias mesmo, no Ministério Público, e a gente sabe disso, eu acho que, eu fico triste, porque eu acho que expõe a igreja, Jesus, a noiva está sendo ataviada para os últimos dias, isso mancha a noiva, mas, de qualquer modo, é a separação do joio com o filho, e o juízo começa pela casa, pela casa, então, vai ter que começar, então, a gente vai precisar ter essa mão firme, para denunciar, mas, o abuso espiritual, ele é real, ele é real, ele é real, eu lembro, por último, de um relato, que eu li, acho que no livro do Mark Laser, um livro interessante, que ele fala de vários abusos, o livro é sobre sexualidade, mas ele fala, tem em português? Tem, tem, acho que chama Armadilha da Pornografia, ou O Pecado Secreto, na verdade, o nome do livro, e ele conta um relato, que a avó dele, era uma mulher muito piedosa, na igreja, muito amada, e ela morre, quando ela morre, o velório dela foi belíssimo, ele era pequeno, ele era neto, os netos todos na frente, começaram a chorar, aquela ausência da avó, chorava, 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 e o pastor que estava conduzindo o velório, olhou para ele e falou, por que vocês estão chorando, se a avó de vocês está com Cristo, nós temos é que nos alegrar, e ele parou de chorar, naquela hora, porque o pastor meio que deu uma repreensão dele, não podia chorar, anos depois, ele falou que estava vendo algo de família, com os filhos já, e ele viu uma foto da avó, e aí ele desatou a chorar, assim, na frente dos filhos, e os filhos, pai, o que foi? e ele lembrou que aquele pastor tinha com uma fala, impedido ele de sofrer, ele não sofreu o luto, como a própria Bíblia ensina, sofreu o luto, porque era contra, era uma falta de fé, e tal, às vezes os abusos, eles estão na fala, na maneira, tem vários, no carinho que você dedica, naquela noção de cuidado, então, aquele pastor, ele se importa comigo, eu preciso honrá-lo, então, o princípio da honra existe, a gente tem que honrar, é bíblico, mas com isso se dá, a custo de quê, a troca do quê, então, a gente precisa estar atento, e mais do que nunca, perguntar por que, que eu me sujeito a esse governo, aí entra, essa discussão toda, que a gente está fazendo aqui, de se conhecer, de entender as suas faltas, porque, um abuso, ele só ganha espaço, em um terreno, ele só é fértil, porque a gente precisa de coisas, é, no linguajar espiritual, entre aspas, aqui, que o pessoal religioso, fala só, existe de Isabel, onde tem a Cabe, né, se a gente se mantiver fiel ao texto, é isso mesmo, a gente tem homem fraco, ali, que, que, que sofria, ninguém sabe a razão, porque a Cabe era fraco, mas a gente tinha já, Isabel ali, como alguém que conseguia suprir, essa, essa, essa deficiência dele, né, e ele se submete, então, enfim, essa relação, que o povo espiritualizou, que colocou até o nome de um demônio, né, e tal, e depois na Epocalipse fala, tem o único contrato que tolera a Isabel, é, mas ele, e fala de doutrina, então, é doutrina, é doutrina, o texto fala da doutrina, é da doutrina, não é um espírito, não é o mundo, é fantástico, mas enfim, então a gente tem essa, essa coisa, e no fim, a gente vai ter que voltar para as escrituras, né, para a gente conseguir achar, um balizador assim, né, Brenna, muito obrigado, é sensacional, você falando, né, só para não prolongar aqui, né, muito, até pelo seu horário também, é, mas eu lembrei, você falando tudo isso, esses tempos atrás, um pastor que veio de fora, ele disse assim para mim, cara, e ele dizendo, né, você tem que ser mais forte, ele falando para mim, você tem que ser mais forte, falou, por exemplo, se eu falar agora, para os meus filhos, ele fala de filhos, né, pelos meus filhos, que para eles virem de tal nação, para cá agora, onde eu estou, tipo, amanhã eles param o serviço, eles deixam família, eles fazem tudo, se eu quiser reunir 50 pessoas, eles vêm aqui, ele falou, porque eles são fiéis, porque eles são homens de Deus, e aquilo me deu um... Um choque. Eu falei, uau, eu falei, nossa, eu me senti um lixo, eu me senti um... eu falei, nossa, eu estou totalmente errado, aí depois, daí algumas pessoas vieram conversar comigo, né, e o meu pai mesmo veio conversar comigo, Davi, ele falou, você percebeu isso daqui? Você analisou isso daqui? Daí um amigo meu também, pastor da igreja, veio, pastor, falou, pastor, você percebeu isso? E na verdade, eu já tinha percebido, só que sabe quando você não quer, né, porque é muita desconstrução, né, é muita desconstrução, eu falei, nossa, e daí uma outra coisa também chama atenção, agora não falando de líder espiritual, mas às vezes até mesmo como a gente, a cobiça, né, a vaidade, porque assim, no passado, né, umas pessoas vinham, né, mulheres, né, vinham pra mim e falavam, nossa, pastor, eu queria ter um marido como pastor, e assim, eu queria ter um marido como pastor, porque o meu marido não é trabalhador, meu marido não é de frente, isso, aquilo, e chegavam até na minha esposa, na minha esposa, a Denise mesmo veio falar várias vezes pra mim, a fulana falou que queria um marido, falou assim, ó, não é por mal não, tá, mas eu queria um marido como você, entendeu, aí, fica até indelicado, né, feio, mas você vai ver que, na verdade, tipo assim, é uma brecha, pra acontecer algo, né, a questão do sexual também, o afetivo, porque se, se o cara ali é um lobo, ele fala, uau, olha só, né, eu posso dominar aqui, eu posso, né, então assim, as pessoas elas desejam, eu falo sempre, nós somos seres desejantes, e Deus sabe disso, né, tanto é que o nosso desafio é essa administração, acho que o Davi vai falar amanhã, no seminário, né, é a administração do desejo, do afeto e da vontade, é sexualidade, Deus deseja que a gente aprenda a administrar, não é não ter vontade, né, mas administrar afeto, desejo e vontade, né, que ele vai explicar sem dúvida, mas assim, é desafiador, às vezes a irmã fala, não é nem por mal, né, que ela, a realidade dela é tão distante, isso, isso, mas tem cobiça ali, tem coisa, então a nossa leitura é, não, imagina, um desses que tem mais esse olhar mais abusivo, nossa, essa irmã, é, tá precisando, esse é o que eu precisava, o que eu precisava, né, que alimenta a vaidade de todo mundo, né, a do pastor, o desejo da irmã, tudo mais, né, então é complexo, a gente tem que ficar assim, sempre vigiando, né, triste, mas é, que Deus tenha misericórdia, né, da gente, que é isso que precisa, sim, né, e ficar atento, sim, né, ficar ligado, quando eu percebo, eu olho pro meu coração, e vejo meu coração já, tropeçando, encantado demais, com aquela situação, com certo encantamento, né, eu tenho que ficar ligado no ídolo, né, Ídolos do coração, o Timothy Keller tem um livro que fala sobre isso, eu amo esse livro dele, tem um outro, é Ídolos do Coração do Tim, e tem um que é da, Elise Fitzpatrick, também, que chama, o David já falou, né, você se torna aquilo que você adora, é o Libraço, ele é teológico, mas tem um outro dele, que eu gosto muito, não, dela, não é Ídolos do Coração, deixa eu ver se eu consigo aqui achar, que ele sempre tá aqui, a idolatria é raiz, né, de todos, de todos os males, então a gente precisa vigiar, né, enfim, acho que a, a grande máxima, dessa noite, é a gente, buscar o equilíbrio, né, saúde mental importa, psicologia tem seu lugar, o Evangelho tem o seu lugar, o Evangelho é superior, sempre vai ser, nós estamos a serviço do Evangelho, né, enquanto a gente vai vivendo as nossas profissões aqui, né, e eu sempre oro, quando eu oro para o Deus, ajuda a igreja a conseguir, é, colocar cada coisa no seu nicho, né, para que a gente consiga tratar os pastores deprimidos, porque tem muito, para que a gente consiga tratar o burnout do líder ali, sem preconceito, né, para que a igreja mande para o psicólogo, o psicólogo é coerente, e etc, sem o peso de, achar que aquela pessoa tem demoniado, não é crente suficiente, ou é falta de fé, né, porque depressão não é falta de fé, não é falta de Deus, né, sim, a gente não tem que dizer, levanta e toma um banho, vai ler sua bíblia, porque o deprimido, ele não está produzindo serotonina, né, ele não tem como fazer isso, é cerebral, é cerebral, a gente tem que cuidar, e ainda quando o cérebro está mais ou menos, as emoções vão demorar a entrar naquele ritmo, então a gente precisa ter, assim, muita paciência, muito acolhimento, né, qualquer pessoa pode adoecer mentalmente, eu gosto sempre de falar isso, qualquer um, né, surgiram a leitura do livraço, a depressão de Spurgeon, né, o Charles Spurgeon, ele era deprimido, né, e o livro é uma biografia interessante, assim, do como ele vivia na cama, depois dos grandes sermões, não tinha medicação, é verdade, ele tentou tomar magnésio, para vitalizar uma depressão, sim, o John Bunyan, que escreveu O Peregrino, né, a gente tem relatos muito contundentes, que ele era alguém, né, que escreveu O Peregrino preso, mas que tinha crises depressivas e ansiosas em casa, tinha um aparelhinho na casa dele, quem visitou o museu, dava pequenos eletrochoques, né, e as pessoas diziam que ele utilizava aquilo, quando ele estava muito ansioso, não tinha medicação, tanto ele, né, era uma maneira do cérebro dele, assim, acalmar, ali na hora, né, então eram grandes homens e mulheres de Deus, ali, falar de Elias, né, deprimido total na caverna, Jeremias, né, pedindo a Deus, Senhor, não sei por que eu nasci, né, podia ter, o Senhor podia ter me matado, não beijou a minha mãe, porque o negócio está feio aqui para mim, então as pessoas eram humanizadas na Bíblia, né, então a psicologia, ela entra nesse papel do humano mesmo, né, para auxiliar o humano a caminhar, não é Deus, né, não é o pastor, não é a solução, mas ela pode ser um instrumento eficaz para a gente encontrar a Deus, né, para a gente encontrar a Deus enquanto conhece, eu acho que é isso. Amém, Brenna, muito obrigado, gente, que incrível, né, esse podcast, eu estou, assim, muito grato a Deus, né, por essa oportunidade da gente falar de uma maneira tão, assim, né, leve, né, tranquila, de um assunto tão complexo, né, e que eu creio muito necessário, né, nesse momento que nós estamos vivendo, sempre foi, mas nós estamos vivendo um momento bem peculiar e crítico da história e eu creio que vai agregar muito, tá, não deixe de comentar, não deixe de deixar o seu like aí para nós e compartilhar, tá bom, com seus grupos familiares e que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, muito obrigado, Brenna, né, mais uma vez, e até o próximo podcast, valeu, gente, um abraço.